olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras só que ele é intercalado vamos começar fazendo pela terceira carreira terceira quarta depois eu começo um dois três quatro tá e assim por diante vou estar utilizando a agulha de 1 e 75 pra quem gosta de saber tá e essa linha aqui que é um rosa com fio prateado ok bom aqui eu vou fazer um múltiplo de 17 mais três então vou fazer 17 mais 17 mais 17 e assim por diante lá no final eu acrescento mais três correntinhas extras aqui para começar vou fazer uma duas três correntinhas conto 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto aqui eu já tenho três aqui no seguinte meu quarto ponto ok duas correntinhas vou pular um aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui vou pular um dois três aqui na quarta um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas vou pular um dois três aqui no quarto um ponto baixo duas correntinhas polo um aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois três quatro e cinco agora é só repetir duas duas correntinhas o colo um aqui no seguinte um ponto baixo duas correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas por um dois três aqui no quarto um ponto baixo uma duas correntes por um aqui no seguinte um ponto alto que no seguinte 2 no seguinte 3 aqui no último meu quarto ponto alto como eu falei essa daqui é a terceira carreira tá eu vou fazer a quarta carreira aqui uma duas três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto ok faço duas correntes minhas aqui nesse espaço um ponto baixo tá então aqui nesse espaço um ponto alto 2 3 4 5 pontos altos duas correntes aqui no próximo espaço eu vou repetir mas cinco pontos altos 2 3 4 e 5 aqui no espaço um ponto baixo duas correntes por um aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte três pontos altos tá agora é só repetir novamente aqui duas correntes minhas aqui no espaço um ponto baixo aqui no espaço cinco pontos altos ok eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui vou fazer aqui também tá da mesma forma que eu começo eu termino bom mas já fiz as duas carreiras de borda que a carreira número 3 e número 4 agora vou fazer a carreira número 1 tá então aqui eu faço as três correntinhas piro aqui no ponto seguinte um ponto alto tá uma duas três correntinhas aqui ó eu vou pular dois pontos aqui no terceiro fazer um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte três pontos altos aqui nesse espaço um ponto alto 2 3 pontos altos aqui no ponto seguinte 1 1 2 3 correntinhas aqui eu vou pular um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 pontos altos 1 2 3 correntinhas aqui eu vou pular um ponto alto vou vir aqui no seguinte e vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar tá 1 2 3 correntinhas aqui eu vou repetir por 12 aqui no terceiro vou fazer três pontos altos um ponto alto um ponto alto para cada ponto alto no espaço eu faço três pontos altos tá aqui faço mais três pontos altos no leque aqui tá faço as três correntinhas por um ponto alto aqui e termino fazendo dois pontos altos da mesma forma que eu começo eu termino então agora vou fazer a segunda carreira tá então aqui uma correntinha viro aqui nesse mesmo ponto vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo tá então aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na primeira correntinha vou fechar um picô com um ponto baixíssimo aqui nesse mesmo espaço mais um ponto baixo tá ficar assim ó ok então aqui duas correntinhas vou pular um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui 2 3 3 4 5 6 7 7 pontos altos tá então aqui no final eu tenho que sobrar um também ok faço as duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um picô aqui no seguinte eu faço um ponto baixo aqui no seguinte eu faço um ponto baixo um ponto baixo aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo duas correntinhas passo para o próximo espaço e vou repetir um ponto baixo um picô e um ponto baixo duas correntes por um aqui no seguinte eu faço mais sete pontos altos um ponto alto para cada ponto aqui a terceira carreira uma duas três correntes viro aqui no ponto seguinte um ponto alto uma duas três correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntes tinhas por um aqui no seguinte um ponto alto 2 3 4 e 5 duas correntes tinhas aqui no espaço um ponto baixo tá uma duas três correntes tinhas aqui nesse espaço dois pontos altos uma duas três correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntes tinhas por um como seguinte e faço novamente meus cinco pontos altos agora vou fazer a quarta carreira uma duas três quatro correntes tinhas vou virar tá então aqui nesse espaço vou fazer o meu leque de um dois três quatro quatro cinco pontos altos ok então aqui nesse espaço um ponto baixo duas correntes tinhas por um bom no seguinte um ponto alto dois três pontos altos aqui duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo aqui nesse espaço faço novamente meu leque tá e cinco pontos altos então da mesma forma que eu fiz aqui ó tá eu vou fazer aqui também nessa mesma carreira ok então aqui no final eu fiz uma correntinha e um ponto alto no último ponto tá pulando um ponto alto aqui embaixo ok então agora eu vou fazer a primeira carreira novamente tá bom então aqui uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse espaço vou fazer mais dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar tá e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos ok vai ficar assim ó com seis pontos tá bom uma duas três correntinhas aqui ó eu pulo um ponto alto bem aqui no seguinte faço mais dois pontos altos nesse mesmo lugar um ponto alto 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 para cada ponto aqui no espaço três pontos altos e eu vou repetir novamente mais três pontos altos aqui em cima do leque um ponto alto para cada ponto tá são três aqui ok uma duas correntes 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 viro aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três e aqui no seguinte quatro ficando assim com cinco pontos contando com as três correntinhas tá aqui eu faço duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo novamente nesse espaço um ponto baixo duas correntes tinhas passo para o próximo espaço e vou repetir ok então a mesma coisa que eu fiz aqui nessa carreira vou fazer aqui também então essa carreira que vou fazer agora é a terceira carreira é exatamente igual a essa tá então aqui faço as três correntinhas viro aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto e aqui mais um ponto alto são quatro pontos aqui para começar tá faça as duas correntes tinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu faço meus dois pontos altos tá uma duas três correntes tinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas correntes tinhas pulo aqui no seguinte eu faço novamente ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais essa mostra que eu fiz com a mesma agulha tá então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau